Olá! Você quer instalar Drivers e App Samsung em seu Windows 11? Confira o passo a passo por meio do Samsung Update. Em primeiro lugar, para garantir que seu computador não desligue durante a atualização, acesse o menu Iniciar, abra as Configurações, Energia. E Bateria. E depois, Tela e Suspensão. Então, selecione Nunca para todas as opções. Depois, com o PC conectado à internet, pressione Iniciar, Acesse todos os aplicativos e Samsung Update. Então, leia e concorde com o contrato de usuário. Em seguida, você pode optar por atualizar tudo ou selecionar um item para instalar. Se precisar, entre em contato com o nosso suporte técnico. O atendimento pode ser via telefone ou 24 horas, por meio do nosso chat ou WhatsApp. Você também consegue agendar um atendimento em um centro de serviço autorizado. Obrigado por assistir e até a próxima!